A minha convidada de hoje tem uma história inspiradora. É uma das maiores designers de interiores do Brasil. A minha amiga querida Joia Bébermo, aqui no palco da Adri. A separação da sociedade, a separação do meu casamento. Tudo junto. Tudo junto. E eu fiquei realmente sem absolutamente nada. Quando as pessoas reclamam muito da vida, eu falo, gente, sempre tem um novo amanhã. Que ela queria que eu participasse na Casa Cor. Foi uma emoção. Mas foi uma emoção. Gente, que delícia, Joia, te receber aqui. Essa mulher maravilhosa, guerreira, grande amiga. Ela que fez minha casa, tá, gente? Meu apartamento. Tô só apaixonada. E o escritório. E o escritório. Porque eu tô apaixonada. O meu escritório, todo mundo que vai na minha sala, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem um carretel de linha. É um painel, né? Um painel. De vidro. E a gente colocou todos os carretéis de todas as cores em degradê. Ficou muito legal. É muito legal. O que é gostoso, Joia, que eu sempre falo de você, pra minhas amigas, pra todo mundo, que quando você vem pra decorar, olha a nossa casa, ela se preocupa muito com o que a gente gosta, né? Exatamente. Você analisa a cliente, né? Porque geralmente tem pessoas que querem fazer pra elas, então quer desenhar uma casa e fazer uma decoração, mas não pensa que a casa, quem vai usar no dia a dia é a cliente. Mas eu, assim, a minha casa é um sonho, eu sou apaixonada, meu escritório, eu amo essa mulher. Não, mas você sabe, Adri, é tão engraçado, né? As pessoas falam, Joia, você faz muitos projetos por ano, de onde vem tanta criatividade? Aí o que eu respondo é o seguinte, é no briefing. No momento que você tá fazendo o briefing com o cliente ou com você, você que vai me despertar. Porque você vai falar das suas necessidades, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, não é? Então você, com isso, você falando, eu já começo realmente a criar. E além desse bom gosto dessa grande mulher, ela tem uma história de vida incrível, né? Ela foi casada há anos, se separou e sozinha, né? Com muitas mulheres no Brasil, guerreiras que nem a Joia. Joia, me conta um pouquinho como foi esse momento da sua separação com três filhos pequenos. Como que foi a sua vida, essa trajetória maravilhosa. Se eu chorar, vai ser ruim. Você pode chorar aqui, Joia, você pode tudo. Porque eu fico emocionada e hoje eu tô muito emocionada. Emocionada e orgulhosa da sua história. Então eu acho que é muito importante falar sobre isso. E eu gostaria de saber, porque muitas mulheres também passam por momentos difíceis de separação de anos. E eu queria contar, ouvir um pouquinho a sua história. É, é assim, eu me resguardo muito sobre isso também, mas às vezes é bom pra você incentivar as outras pessoas. E colocar na tua cabeça que todo dia é um novo dia, né? Foi uma minha história, uma história muito interessante realmente, porque eu sou de Minas, eu nasci em Minas, de um pai muito protetor, italiano, bravo, bravo. Meu pai era muito bravo. Casei muito cedo, né? A gente, normalmente a gente, é muito engraçado, a gente procura o companheiro, o marido, muito espelhado no pai ali. Tem uma, né? Um marido rígido também. E fiquei 25 anos casada, né? Tive três filhos, eu tenho um menino e duas meninas, né? E na época da minha separação, quando eu decidi me separar realmente, que eu via que o casamento não tinha mais nada a ver, não dava mais pra manter, que eu decidi me separar, os três estavam na faculdade, né? E foi um momento muito difícil, porque na minha vida profissional, eu fiquei 15 anos com duas sócias, a Ruth e a Flávia. A gente tinha um ateliê três, era um escritório pequenininho ali na Sampaio Vidal, né? Aqui em São Paulo. E a gente era muito unida. E completamente diferente nós três éramos. Mais unidas. E eu brincava com elas, eu falava, gente, eu posso um dia me separar do meu marido, mas eu nunca vou me separar de vocês. E aconteceu exatamente que houve a separação da sociedade, a separação do meu casamento. Tudo junto. Tudo junto. E eu perdi meu pai e minha mãe em diferença de dois meses. Então ali, naquele momento, eu perdi meu chão. Eu realmente, foi um momento muito difícil, porque eu tinha uma vida muito maravilhosa, eu não tenho nada contra, mas o meu marido me proporcionou uma vida muito farta, muito... Tinha uma vida muito boa, né? E de repente, infelizmente, houve uma quebra financeira e eu fiquei realmente sem absolutamente nada. Pai e a mãe da gente, eu acho que é um porto seguro sempre, né? Por mais que você esteja longe, eles moravam em Minas ou em São Paulo, mas você saber que você tem pai e mãe, que você tem uma casa, te dá um respaldo maior, sabe? Eu acho que te dá uma segurança. Pode até nem precisar, mas você sente uma segurança. Mas quando nesse momento de turbulhão, quando a sociedade se rompeu, e foi muito justo, porque eu, a gente tinha, meu ex-marido tínhamos, ele tinha perdido tudo e eu precisava trabalhar muito com três filhos na faculdade e elas não. Elas estavam num momento melhor de vida e não precisavam trabalhar como eu. Então, separamos, elas seguiam o caminho dela e eu segui o meu, né? E, mas aí, com a perda do pai e da mãe, que eu acho que foi pra mim o mais forte, sabe? Foi uma perda muito grande, porque eles faleceram em diferença de dois meses. Foi muito, muito difícil isso. Mas, gente, a gente supera tudo. É impressionante a força, que eu acho, da mulher, da mãe, né? Da mãe. Eu acho que a mãe tem uma força, né? E tem uma frase que eu falo que é muito engraçada. Não é que eu fiquei no chão, eu fiquei no fundo do posto elevador. Eu brinco, sabe? Quando as pessoas reclamam muito da vida, eu falo, gente, sempre tem um novo amanhã, né? E depois aí, recomecei, final de 99, em 2000, eu comecei a carreira solo. E nessa carreira solo, realmente, eu comecei do menos zero. É muito difícil isso, mas não é impossível. Escuta o que eu tô falando pra vocês, gente. Não é impossível. Quando acontecer um desespero desse, não se desespere. Tudo se acha um caminho. Tudo tem uma solução. Não existe situação que não tenha solução. Ah, não se é a morte, evidentemente. Mas aí, eu, a cada dia, a cada dia, eu percebia, não parei de trabalhar um minuto, né? E foi a luta. Em janeiro, a Casa Cor me chamou pra fazer a primeira Casa Cor, que foi muito interessante, porque a dona Yolanda, quando eu era do Ateliê 3, ela nunca tinha nos chamado pra fazer Casa Cor. E o sonho de qualquer profissional, né, é fazer uma Casa Cor, pelo menos, né? E aí, eu tava na Marginal, dirigindo, eu recebi um telefonema no celular, era a dona Yolanda, me convidando pra uma reunião na Casa Cor, que ela queria que eu participasse de 2000. Eu quase bati o carro. Foi uma emoção. Mas foi uma emoção, Adri. Mas uma emoção. Eu falava, não, não é possível. Eu falei, Deus tá no comando aqui, porque não é possível, né? Fiz a minha primeira Casa Cor, uma sala pequenininha, com quatro portas, quatro consultórios, uma salinha de espera, e nunca mais parei de fazer Casa Cor, né? Você nunca pensou em desistir, né? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Por mais difícil que fosse, teve momentos, eu vou te dizer, que eu acordava à noite, né? Nessa situação, eu não achava saída, e nessa situação, eu acordava, eu estava completamente molhada de suor. De suor de medo. À noite, eu acordava, eu tinha que trocar camisola, trocar roupa de cama, virar o colchão, porque realmente eu tinha muito medo. Você chegou a entrar em depressão em algum momento, né? Chegou a entrar em depressão em algum momento? Não, Adriana, nunca, nunca entrei em depressão, nunca tive... E eu continuei exatamente como eu era, porque eu acho que eu sou uma pessoa extremamente positiva, sou uma pessoa muito alegre, eu gosto da vida, amo a vida, amo as pessoas, né? Então, assim, nunca tive depressão. Jair, você fez Casas de Vários Artistas. É, é verdade. Como que foi? Conta alguns, alguma... Você fez, acho que, o hotel do Bruno D'Agliasso? É, não, eu fiz a parte externa e a piscina todinha do Bruno em Fernanda de Noronha. Fernanda de Noronha. Eu fiz o Bruno no Rio, a casa dele no Rio, né? Depois fiz o em Fernanda de Noronha, o Anderson de Riso, fiz também o apartamento deles. Há várias pessoas, assim, conhecidas, né? O Alexandre e a Ângela da Cacau Show, que eu amo de paixão, né? Já fiz a fazenda, já fiz duas vezes a casa, agora tô fazendo, peguei a casa que eu já tinha feito, estou juntando numa segunda casa agora. Então, assim, são pessoas que você traz pela vida fora, né? E eu não abro mão. É igual a nossa história. Não abro mão, não abro mão. Não pode ficar longe. Porque a gente fica muito tempo com os clientes, não é? Exatamente. Você entra na casa do cliente, você entra na intimidade. Quando você falou no início da entrevista que a gente é psicóloga, a gente é, né? É psicóloga. Porque você desabafa, você fala, você sente e você dá conselhos, né? Teve algum pedido, algum pedido de alguma cliente que você falou assim, meu Deus, impossível realizar, né? Aquela pedido louco, que você falou assim, Joia, eu quero que você faça X. Você falou, meu Deus, isso é impossível, como que eu vou fazer? Teve algum pedido que você falou assim? Teve um pedido muito louco, mas eu não consegui realizar. Assim, que eu não conseguisse, não. Que eu não conseguisse... Vai falar um pedido louco. É, um pedido louco. Dois amigos compraram duas coberturas em Moema aqui, né? Dois prédios pequenos e super jovens, né? Aí, compraram cada um numa ponta e eles queriam que eu apresentasse o projeto, diferentes projetos, lógico, juntos também. Apresentei, um deles muito feliz, saiu feliz, muito obrigado, não quero mudar nada, tá tudo do jeito que eu queria. E o outro, chamado Ricardo até, o Ricardo, eu vi que ele tava quietinho, falei, tá bom, Ricardo, você gostou? Eu gostei, eu gostei, sim, tá tudo certo, tudo bem. Mas eu percebi, né? Então, os dois foram embora e eu percebi. É gozado, sabe, Adriana? Porque eu sou muito sensível, sou uma pessoa extremamente sensível pra perceber as coisas, né? Porque a gente só lida com gente, né? Então, eu liguei pra ele. Na mesma hora, eu liguei e falei, Ricardo, eu senti que você não ficou legal. Você não quer voltar pra gente conversar? Ele falou, eu posso voltar? Eu falei, agora, venha. Eu falei, mas venha sozinho, né? Aí, ele veio, ele falou, Joia, eu queria que você realizasse um sonho que a minha mãe não realizou. Ele falou, eu queria ser bombeiro. Ela não deixou. E ele era o executivo. Eu queria ser bombeiro. Eu falei, mas por que você queria ser bombeiro? Não, porque o meu sonho é ter aquele, o cano, né? Que o bombeiro desce, né? Quando ele é chamado de emergência, ele desce. Ele falou, eu queria aquilo no meu apartamento. Você consegue? Eu falei, ah, se fosse, né? Outra coisa, não, mas isso eu vou conseguir. Eu chumbei o cano na laje de cima e embaixo no piso. E fiz um puff todo de pluma embaixo, de couro e de pluma recheado de pluma. Que ele descia no cano e caía naquele puff. Gente, eu nunca vi ninguém mais feliz em toda a minha vida. Uma coisa tão simples, né? E que você ter vontade de realizar e tá aí pra resolver, né? É, a Joia é assim, né? Você... Ah, gente, não. A gente tem restrições, mas a gente tenta no limite, né, Adriana? Ai, gente, eu queria ficar muito tempo com essa mulher maravilhosa. E assim, Joia, voltando assim a sua história, até pra gente passar pras outras mulheres, que às vezes tá num relacionamento que não tá legal, que tem medo, né? A Joia passou por momentos muito difíceis na separação, né? Com... é marido, perdeu seus pais e teve que ir trabalhar com os três filhos pra ajudar, pra sustentá-los, faculdade. Mas ela teve o quê? Teve fé, né, Joia? Teve fé, você acreditou, você lutou e foi até o fim. Então, isso que é legal, não desistir, não tenha medo. E uma frase que eu sempre uso, tudo passa. É verdade. Olha, atrás de uma tempestade, sempre tem um lindo sol. É verdade. E é o que a gente tem que levar pra nossa vida. É o que você fez, olha, essa mulher incrível. É uma energia tão gostosa, é uma delícia estar ao seu lado, né? Eu tiro a mesma coisa. Porque você passa alegria e uma guerreira, né? Então, é uma mulher que a gente... eu admiro muito e sei que muitas mulheres aí que estão me assistindo vão se inspirar mais ainda nessa mulher incrível, nessa história maravilhosa. E obrigada mais uma vez. E obrigada a você por mais uma vez te ver aqui. Por estar aqui no Talk da Dini. Estarmos juntas aqui. Olha, não desistam nunca, tá? Nunca. É o que ela falou, dia seguinte sempre vai ter um sol. Acredite nisso, tá? É isso. A conclusão de hoje é ter coragem. Mesmo que você esteja passando por um momento tão delicado e difícil na tua vida, perdeu o emprego, terminou uma relação de anos, não desista. Nunca é tarde pra recomeçar. Por isso, tenha coragem. Tchau. 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 Tchau, tchau.